Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça decidem que servidor que faz pós-graduação sem se afastar do trabalho não precisa ressarcir o erário em caso de exoneração. A primeira turma do STJ entendeu que não há dever de ressarcimento ao erário por parte do servidor que após fazer curso de pós-graduação estricto senso sem se afastar das suas funções não permaneça no cargo em decorrência de exoneração. Para o colegiado, a obrigatoriedade de permanência no cargo por período igual à duração do curso a chamada quarentena exigida pela Lei 8.112 de 1990 pressupõe o efetivo afastamento do beneficiado. Em recurso especial ao STJ contra a corda no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a União sustentou a necessidade da quarentena também nos casos em que o servidor teve o curso custeado pela administração pública, mas que não se afastou das suas funções durante o período da capacitação. O caso julgado envolve um servidor que saiu do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para o TJDFT. Em sua defesa, o servidor destacou que não foi afastado do órgão para realizar o curso de pós-graduação ministrado de forma virtual, o que afastaria a hipótese legal de permanência obrigatória no cargo após a conclusão do curso. Em seu voto, o relator do recurso no STJ, ministro Gurgel de Faria, lembrou que a norma manteve a coerência ao citar expressamente apenas os servidores beneficiados pelo afastamento, diferenciando tal situação daquela em que o servidor permanece exercendo a função paralelamente ao curso. A primeira turma seguiu o voto do relator e negou o provimento ao recurso especial da União, afastando a obrigação do servidor de ressarcir o órgão depois do seu afastamento. O artigo 96-A da Lei nº 8.112 é muito expresso em vários momentos de que se trata de um afastamento. E o próprio parágrafo 4º e 5º, eles falam que o servidor tem que cumprir no cargo a quarentena em período equivalente ao período de afastamento. Então, embora possa parecer que faça sentido querer exigir do servidor que ele permaneça no cargo caso a administração pública tenha custeado o seu mestrado ou doutorado, não há dispositivo legal que exija isso. Legenda Adriana Zanotto